Isso é DDL 071, é o Pagotrap Funk De camisa do Bahia, com a peça na cintura Ela me avistou de longe, comentou, mas que loucura Tava com umas quatro amigas, já comia, tudo puta Só faltar eu comer ela, por isso ela me procura Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento no peru que te machuca Acesse já no YouTube, Matheus Filmes Faz o movimento no peru que te machuca Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento no peru que te machuca Senta, chuca, senta É agora, é agora, vai, vai, vai Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento com minha piroca lá dentro Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento com minha piroca lá dentro Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento com minha piroca lá dentro Faz o movimento, faz o movimento Alô do brilho de rugaçor ladrão Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento com minha piroca lá dentro Faz o movimento Vou da cabeça, da cabeça Vou de camisa no Bahia, com a peça na cintura Ela me avistou de longe, comentou, mas que loucura Tava com mais quanta amiga, já comia tudo puta Só botar eu comer ela, por isso ela me procura Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento no peru que te machuca Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento, faz piranha Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento no peru que te machuca Senta, chuca É agora, vá, 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 vá Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento com minha piroca lá dentro Faz o movimento, faz o movimento Isso é DDL 071 Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento com minha piroca lá dentro Faz o movimento Joga baixinho, aê Isso é DDL 071 Eu pago, trap funk Aê De camisa do Bahia, com a peça na cintura Ela me avistou de longe, comentou, mas que loucura Tava com mais quanta amiga, já comia tudo puta Só botar eu comer ela, por isso ela me procura Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento no peru que te machuca Senta, chuca, senta, chuca Pega esse flow, caralho, porra Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento no peru que te machuca Senta, chuca, senta, chuca Agora vai, 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 vai Faz o movimento Faz o movimento Faz o movimento Faz o movimento Senta no banco E assiste o pai joga ah, porra Transcrição e Legendas Pedro Negri